A Secretaria Municipal de Educação convida a comunidade para o destino cívico. No dia 6 de setembro, sábado, a partir das 9 horas, preste vir às escolas e bancas da região. No sábado, dia 6, a partir das 9 horas, na rua Nossa Senhora dos Navegantes, preste vir à mão, terra de oportunidade.